Se várias não me satisfaz, no meu banco de trás, então vai ser quem? Deu um bem-1, deu um bem-1, deu um bem-1 Boa, boa Aqui tá fácil Nossa senhora, mano Caralho! Não, aí já era, boa Que isso de zool E aí, rapaziada? Valeu, Lennon Rapaziada, esse não é o cara que não pegou cheatando ontem, viada Foi eu dizer ele que formatou o PC Sinto que eu tô mais sagazinho Tempos atrás, eu tô mais além Juro que eu gosto da grana, eu odeio a fama, mas sempre vem Ela no banco da Rover, 50 caras me achou Calma, respira Vem sentar, não vem rebolar, dormir Fala aí, Bebel Bebel é moreno, é moreno, Dizão Bebel, fala aí, moreno Não é não, mete louco Ô, Bebel, tu é cheatado, Bebel? Tu é cheatado, Bebel? Eu, eu? Moreno, moreno Não, eu quero saber quem é que usa um cheat aqui, mano Fala aí Não, foi assim, eu acho que ele foi no banheiro Voltei, 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 voltei Fala aí Quem usa cheat aí, mano? Fala a verdade aí, de coração mesmo Não, ninguém tá usando O que aconteceu? Foi o que os caras... Não, 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 não Você tá ligado que... Cara, eu não sei se foi ontem vocês aqui Quando eu chego, a bagunça acaba, né? Você tá ligado, né? Não, pera aí, relaxa Fala aí Ontem, jogou fumando, Itzol Você acredita nisso? Não oferece pugizão, hein? Não oferece Eles falaram que você curte, viu? Eles falaram que você joga meio chapadinho, eles falaram Tá falando de tu ontem Sou contra as drogas, irmão Bora aí, peraí Jogou a fulmana, Itzol Chama, chama É nóis Vou dar gol, hein? Vou dar gol, hein? Não, eu tenho um negócio pra falar a minha defesa, mano Eu abri o replay aqui Ó, o Castro jogou duas salas vendo a minha tela, viado Ele chegou na calma pra vocês e falou Ó, o cara tá dando um monte de peito e no final dá um capa E tipo, era literalmente isso, viado Aí todo mundo, depois os mano brotou lá no meu Discord Deixa eu ver a tela Mano, normal, viado É porque, sei lá, viado Você tava pulando muito de maluco, não sei, viado Mas por que que você tava com... Tava com o programinha Mano, eu já falei Esse bagulho era otimização, viado Pô, otimização, já perdeu, já perdeu Não, não, não é Não, viado, não é porque tem ponto cheat que o bagulho é cheat É porque a otimização, geralmente, hoje em dia Tem alguns pacotes que vem com software Parecido com software de cheat, tá ligado? Que é tipo Jorge Falar real É mais fácil vocês falarem Pô, tava usando uma paradinha Mano, não tem como eu falar real Tava não, tava não, vambora Tava não, vambora Ah, cala a boca Vambora Discussão feia da porra Vambora Dê um bem-um, dê um bem-um, dê um bem-um Boa, boa, boa Aqui tá fácil Nossa senhora, mano Caralho Não, aí já era Boa Que isso, desculpa Bora, meu parceiro Bora, meu parceiro Deserte, quem tem senso sou eu, rapaz A bode vocês tá travando, velho Que agonia Vamo, vamo É o corte dele, é o corte do... Ah, o que é isso, rapaziada O que é isso, rapaziada Tá um tiro, Magno Subiu outro, Magno Vem nele, Lucasinho Sozinho Finalizando eu Pode vir Pode pular, botando Ele vai salvar o kill do Magno Purou, subiu, subiu, tá aí em cima com vocês Deu um bem, deu um bem, deu um bem Deu um bem, deu um bem Boa, boa, até mais um Oi O cara tirou o cheat E agora, meu Deus Não, não é cheat É eu Já falei, mano Já falei que sou eu Ele tirou o cheat E agora eu tô jogando pra ele Rapaz, já falei que sou eu Já falei que sou eu É a pressão do idizão É apostado? É apostado, rapaziada É o cara do cheat? É o cara do cheat? É o cara do cheat? Que foi matar o PC? Caralho Foi matar o PC, mané? Aham, matou o PC e tá aí, ó Ninguém direita, Magno Bora, Magno, olha Tem cara direita Tem cara direita, eu quero direita Tem cara direita, Cauê Tacou, Brukazinho Tem cara direita Aí, ó, vou deitar ele, lá Tacou, Brukazinho Acho que eu vou deitar ele Ah, dei mole Que isso, mano Porra, tinha um cara atrás de mim, viagem Ele passou full hander, ele passou full hander, véi Oh, farpou, hein Farpou, hein Tá jogando atrás da parede farpando, hein Vambora ver Salve o Cauê na ele, lembro sim, mano Caralho, me deu dois capajados aqui Tive que parar, hein, rapaziada Vai salvar meu kill, salvando meu kill Salvando meu kill Salvando meu kill full esquerda Tá salvando, tropa Tá salvando, vem, vem, vem Tá não, tá não Calma, 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 Lucazinho Vambora, vambora Socorro, socorro, socorro Já era pra mim, já era pra mim, véi Joguei, joguei, lindizão Um tiro, um tiro, magro, magro, magro Sozinho, sozinho esse aqui Cuidado Deu um capa, deu um capa aqui Mano, não levou um tiro Boa, levantou, levantou, Lucas Meu Deus, Cauê Boa Tô gritando ontem, viado Diz ele que formatou PC Eu não Eu não Não, você falou Mostra Então a gente tirou o hack Joga, joga aqui atrás Bora Levantou Acabou Boa Só mais um, só mais um, só mais um Não entregue Clicou Boa 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 tropa Bora We did O We did 軍 É O We did Mano, joga nele, mano, não vê um... Ô, Lucasinho, vão querer o Chaiminha, hein. Vou lá, vou lá, relaxa. Tem o cara a casa aéreo da esquerda, tem o cara a casa aéreo dele. Mano, eu tô falando é mais tiro daí, velho. Um tiro, pastor. Mano, menos 130 de novo, pastor. Deu bem, deu bem aqui. Boa. Boa, boa, boa. Joga junto agora. 4x3, mano. Nossa, que voz é essa, mano? Eu relaxei aqui. Porra, velho. O cara já tá na esquerda. Boa, tem outra, tem outra, tem outra. Direita, direita. Ah, mano. Tem capa, tem capa direita, tem capa aqui na direita. Boa. Já tem outro nas suas costas aí, Lucazinho. Tá atrás do gelo, atrás do gelo rilando. Ele tá miado. Só segurou, só segurou, só segurou. Ele vai pular em você, Lucazinho. Tá com você, não, pô, não pulou, pô, 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 Lucinha. Dá pra cima, dá pra cima, mano. Caralho, olha que voz travada, mano. Que disco de lixo, velho. Deixa eu ver. Que isso, mano. Alô? É... Vê se melhorar aí. Melhorou? Melhorou, melhorou. É o servidor, mano, do squad. Aí, aí, ele passou agora, passou agora. Boa, rapaziada. Vamos de virada mais gostoso. Quem confia na virada aí, dita um, rapaziada. Bora. Quem confia aí, troca? Vai dar um segredo. Vem, vem, vem. Vem, troca. Vem, troca. Bora pegar o cara dentro do negócio aqui, ó. Pega, pega, pega. Tem capa nele, tem capa nele. Gela aqui, gela. Vem, tá aqui. Cadê o time aqui dentro? Posta, aposta, aposta. Tem capa, vem, cara. Pulei, pulei. Pulei, pulei. Pulei, pulei. Pulei, pulei. Dois, 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 dois. Um tiro, pastor, um tiro, pastor. Um tiro, DT. Boa, tem um. Pulou, pulou, pulou. Pulou aqui. Olha lá, se dá pra salvar. Vai pular aí. Olha a esquerda, pastor. Calma, salvou, salvou, salvou. Bota gelo aí, mano. Se tranquilo. Não tem, não tem gelo mais, não tem gelo mais. Um tiro, DT. Boa. Boa. Salvou meu rio. Comigo, 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 comigo. Tá na caixinha de madeira. Calma aí, Calma aí. Não avança assim não, viado. Putz, Cauê, se trancou. Mano, um tiro aqui dentro, um tiro aqui dentro, mano. Um tiro aqui dentro. Vai, Cauê. Salvou, velho. Vai, Cauê. Boa, Cauê. Atrás, Cauê. Ai, Cauê, mano. Boa. Cauê, sou eu, vídeo. Jogou demais, mano. Cauê. Jogou demais. Linda, linda, Timão. Linda, Timão. Boa. Bora, bora. Nossa. Ai, eu tô olhando, Tuzinho. Eu só vim pra cá, mano. Bora, bora pra esquerda, tropa. Aqui, ó. Bora, bora. Vem, Magno. Vem, Magno. Peraí, dá pé aqui, Magno. Vem, rapaziada. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Vai, joga, 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 joga. Cuidado, Magno. Não vai, não vai, não vai. Em cima tem um. Telador do satanás. Você é um telador, rapaz. Seu maldito. Pula, pulou. Maldito. Direita, pula, direita. Maldito telador, mano. Pô, tem que ganhar a round, mano. Ganha pelo menos alguma parte do mapa, mano. Maldito telador, viado. Os caras garantiam meio, esquerda e direita, pô. Me detrei essa bosta aqui, mano? Uhum. Calma aí, telador. É. Telador, lixo. Telou mesmo, Id? Por quê? Tá maluco. Se não telou, só uma porta, irmão. Não telou, só uma porta. Tá doido, mano? Os caras tem vontade, mano. Quando a gente jogar a postadinha, tem que botar um delay, mano. Senão a gente acaba se... MD3 isso aqui, mano? É. Bora. Espera, chama. E aí, tem alguém estranho lá, mano? Pra mim não tem ninguém estranho não, viado. Tá ligado? É a gente que perdeu o 3x2 aí, à toa. Entendeu? E o cara que tá com a live ligada lá até o talo ali, sem delay, mano. Que miserável, mano.